Olha só quem está aqui com a gente hoje, a Ana Laura Valério, ela é coordenadora de produto e engajamento da PROA e ela vem conversar com você, jovem, que está procurando o seu primeiro emprego. Este instituto, PROA, ele oferece cursos online gratuitos e nada como a gente contar um pouquinho sobre essa oportunidade que vem chegando neste momento. Ana Laura, bem-vinda ao programa, obrigada por estar sintonizada aí com a gente. Tudo bem? Tudo jóia, Vera. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho mais desse projeto, né? Que impulsiona aí os sonhos dos nossos jovens nesse momento crítico, que é o momento do primeiro emprego, né? Há sempre aquela dificuldade, aquele desafio que eles têm, que é, não tenho nada para colocar no currículo, não tenho nada para colocar no LinkedIn, como é que eu vou participar de uma entrevista, como é que eu vou entregar um currículo para uma empresa, né? E aí o PROA vem aqui com essa missão de ajudar a tornar esse sonho do primeiro emprego em realidade. Nós já tivemos a primeira participação, um primeiro curso já efetuado, desenvolvido. Como é que foi o engajamento dos jovens aqui do Estado de Santa Catarina? Conta para a gente. Exatamente, Vera. A gente chegou em Santa Catarina neste ano e aí fizemos a primeira turma de Santa Catarina, né? Desses jovens no primeiro semestre e essa turma está para se formar. Eles ainda não concluíram. Falta aí algumas semaninhas de curso para eles terminarem. O que a gente tem sentido deles, eles gostaram muito, têm trazido feedbacks maravilhosos. Inclusive, eles ainda não concluíram e mesmo assim o nosso time de empregabilidade já está em contato com eles porque a gente já tem oportunidades de emprego abertas em Santa Catarina para esses jovens que vão se formar na plataforma e aí antes até de concluir o curso eles já estão tendo a oportunidade de participar de processos seletivos. Que maravilha, gente. É muito interessante esse curso porque ele vem dando uma abrangência muito interessante, muito especial e agora vai ter início mais uma turma também destinada ao Estado de Santa Catarina, é isso? Exatamente, Vera. Então, agora no segundo semestre nós já estamos com 500 vagas abertas para o Estado de Santa Catarina, para os jovens e aí vou até destacar aqui, né? Os jovens de 17 a 22 anos que concluiu o ensino médio em escola pública ou está no último ano do ensino médio em escola pública. Então nós estamos aí com vagas abertas, o curso começa, o curso do segundo semestre começa no dia 1º de agosto e as inscrições para participar dessa segunda turma, elas estão abertas até o dia 26 de julho. Então você tem que aproveitar este momento, abertas as inscrições e nós temos 500 vagas. O interessante é isso, além de todo um curso, de um certo preparatório que ela vai conversar logo, logo com a gente sobre isso. Mas nós teremos também a oportunidade de já se engajar, de estar sendo apresentada a possibilidade de emprego. Mas vamos lá, o que que esse jovem de 17 a 20, 22, você falou? 22 anos aqui do Estado de Santa Catarina que fizer esse curso online gratuito vai aprender? Quais são os módulos que vocês desenvolvem? Então vamos lá. E é legal a gente frisar isso, né, Vera? O curso online é gratuito. Ele é para o jovem, para ele não ter mesmo obstáculo, dificuldade nenhuma nesse momento de capacitação para o mercado de trabalho. O que que a gente desenvolve, né? Qual é o nosso diferencial nessa capacitação? São as competências socioemocionais. Então a gente vai trabalhar muita comunicação, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, empatia, né? Todas essas características, são aí as chamadas soft skills, né? Todas essas características que de fato diferenciam hoje um profissional no mercado de trabalho. E ainda mais esse jovem que ele acha que ele não tem o que ofertar, né, nesse momento do primeiro emprego. E quando ele começa a mergulhar em um autoconhecimento, ele vai vendo muita coisa que ele faz no dia a dia, que ele nem se dá conta, que gerar um talento, é uma super habilidade que ele tem a oferecer, sim, para o mercado de trabalho. Ana Laura, como a gente pode encontrar essa plataforma? Como a gente pode se inscrever? A gente, que eu digo, de 17 a 22 anos, hein? Exato. Gente, é lá no nosso site, que é o proa.org.br. Nosso site tem todas as informações sobre o curso, como ele participa, o link para ele participar aí do processo seletivo, se inscrever para a próxima turma. E aí, nosso site também é lindo, é colorido, tem muito conteúdo lá dentro para o jovem, para o jovem que está em busca aí, procurando o primeiro emprego. Então, é só entrar lá no nosso site que ele encontra todas as informações que ele precisa. É o proa.org.br. Maravilha. Obrigada pela participação mais uma vez, obrigada pelo convite através do nosso programa. Até uma próxima, Ana. Eu que agradeço, Vera. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. E aí, vamos fazer alguma coisa pela gente, hein, jovens? A gente tem que fazer pela gente mesmo, sabia? E começa assim, ó, um curso gratuito, você da sua casa, uma hora e meia por dia, vai ter um curso online muito interessante para o auxílio do seu primeiro emprego. Aposto em você. A gente tem que buscar algo útil. Às vezes a gente fica tanto tempo online, mas vamos ficar online de uma forma que vale a pena para o nosso crescimento, desenvolvimento. Tempo do break. A gente vai voltar rapidinho.